De qualquer maneira, é o seguinte, nós havíamos, antes da, agora está gravando, tá, quem quiser já pode colocar o nome. Nós havíamos encerrado, antes do simulado, nós estávamos vendo as competências de redação e nós paramos na competência número 2, né, nós paramos na competência número 2. É um assunto um pouco delicado, para que só 4 alunos estejam presentes, né, mas assim, os que perderem a aula de hoje, né, vão ter que ver no YouTube, né, porque não vai dar para voltar tudo não. Enfim, vamos lá, eu vou fazer aqui uma apresentação do nosso livro, aliás, desculpa, vou fazer a apresentação do slide, que vocês acompanhem aqui, tá bem? A gente vai ver a competência 3 de redação, que a gente tem 3, aliás, não tem 1, né, 3 de redação, para nos ajudar também, até nas nossas próximas produções, tá bom? E não estão longe, tá? Então, a gente vai fazer já, assim que vemos esse conteúdo, outras redações, tá bem? Sempre dentro do gênero dissertativo argumentativo. A gente pode ver outro gênero para a interpretação textual, mas a gente vai sempre manter no ritmo de produção de redação, tá? É o que mais nos interessa. Quando eu digo nos interessa, eu digo vocês e eu, tá? Não só nós, professores. Então, vamos lá, mais gente chegando, então eu vou abrir aqui o slide. Todo mundo vendo a tela aqui do tio? Eu não estou vendo o chat, não, tá? Então, eu vou ver o microfone. Todo mundo está vendo? Pronto. Sim, pronto. A gente vai dar uma olhada na competência número 3, tá? E até onde eu saiba, a gente ainda não viu. E assim como a outra competência, a número 2, eu dividi essa daqui em 3. Espera, o que é que a gente vai fazer? O que é que essa competência cobra de nós? Essa competência número 3? O que é que ela cobra? Ela pede que você saiba selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, certo? O que é que eu vou fazer necessariamente aqui? Eu vou selecionar informações, relacionar informações, organizar informações e interpretar informações. O que é que eu vou fazer aqui com os fatos? Eu vou selecionar fatos, relacionar fatos, organizar fatos e interpretar fatos. O que é que eu vou fazer com essas opiniões? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar opiniões. E por fim, eu vou fazer o que precisar do mesmo. Vou selecionar, relacionar, organizar e interpretar também. Bem, esses dois últimos aqui, vou tratar de limpar aqui. Esses dois últimos aqui, estão muito ligados. Por quê? Porque o que você vai fazer depois de selecionar, relacionar e organizar, vai ser justamente interpretar o texto que você fez, tá? E desses dados aqui, que eu vou até marcar de outra cor para não ficar confuso, aqui, sobre as informações, fatos e opiniões, o que você vai fazer com esses dados é transformá-los em argumentos, tá certo? Tudo isso para defender seu ponto de vista. Por quê? Porque quando você produz uma redação, como eu falei, você não pode simplesmente dizer alguma coisa só porque você acha aquilo, né? Você tem que ter base nos seus argumentos. Você tem que dar uma base para que seus argumentos não sejam derrubados com facilidade. Como assim, professor? Você tem que trazer informações, você tem que trazer dados, assim como vocês colocaram nas redações de vocês, que ficaram muito boas. Alguma coisa que sirva de base para o que você está dizendo. Você não pode dizer nada que esteja saindo ali da sua cabeça. Ou você tirou essas ideias de onde, né? Aliás, você não pode dizer nada sem base. Claro que as ideias vão sair da sua cabeça. Mas tem que ter uma base, um repertório sociocultural. E é isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Entrou mais gente aqui. Pronto. É sete pessoas. Tá bom. Põe em seu nome e número de... Ah, sim. Pronto. Vamos lá. O que é que eu vou fazer na primeira parte, né? Eu dividi ela em quatro pedaços. E vamos lá. Selecionar. O que é que eu vou selecionar? As informações pertinentes, né? Que são as informações necessárias. Informação, como eu já disse para vocês. É tudo aquilo que está à sua volta. Certo? A cor do seu cabelo, a informação. O clima de hoje, né? Se é um dia ensolarado. É uma informação. O que está cobrindo a sua cama nesse exato momento. Ou a mesa da sua casa. É uma informação. Certo? A sua altura e o seu peso são informações... Você sabe quase tudo à sua volta, né? Tudo à sua volta são informações. E você vai selecionar as informações que são necessárias. As informações pertinentes. Por exemplo, o tema é bullying, né? Então, você vai selecionar aqui. Tudo que você sabe sobre o assunto, né? Eu tenho esses um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez argumentos aqui, né? Sobre o bullying. Eu tenho dez informações aqui sobre o bullying. Mas, olha. O bullying que meu primo sofreu na escola dele. Não é necessário para a minha argumentação. Não vai. É dar valor ao meu texto. Então, eu vou descartar. Tá bom? Eu vou descartar. A situação de bullying que aconteceu comigo também. Nesse caso aqui, eu não vou poder falar dela. Porque eu não posso falar, fazer meu texto com tons diferentes. Então, eu não vou poder dizer que isso aqui aconteceu com esse escritor de redação, né? Com esse escritor do texto. E também eu não vou pegar só um caso isolado quando eu posso pegar uma pesquisa grande, né? Com várias pessoas, com dados bem grandes, né? Aqui é só um caso isolado. Então, essa informação aqui eu também não vou colocar. Há outro argumento ali, outra informação que eu sei, mas eu também não quero. E deixa eu eliminar essa última aqui. Último caso de bullying que eu presenciei. E também não quero, não vou falar disso aqui. Pronto. Agora eu tenho essas informações aqui. Então, essas são as informações que eu tenho. O que é que eu vou fazer com elas? Eu vou relacioná-las, tá bom? Fazer com que elas se liguem uma à outra. Essa daqui vai ser a primeira, que vai se ligar nessa daqui. Essa daqui vai se ligar nessa. E se liga nessa. Aí depois vem pra cá, pra última e aqui. Pronto. Agora eu tenho a ordem. Argumento 1, argumento 2, 3, 4, 5, 6. Estão relacionados. Os fatos estão ligados. Vai haver coesão aqui, tá bom? E também já tem a coerência. Porque as informações são relacionadas ao tema. Agora o que é que eu vou fazer? Vou organizar. Como é que eu organizo o meu texto, tio? Organizar nada mais é do que você dizer em que momento do texto você vai falar. Você vai fazer o argumento, tá bom? Por exemplo, esse argumento 1 aqui, eu vou falar aqui, ó. Na introdução. Esse argumento 2 aqui eu também vou falar na introdução. Fechou. Primeiro parágrafo aqui e assim. Esse outro argumento aqui eu vou usar no parágrafo 2. Esse outro daqui, eu não vou usar no parágrafo 2. Não, eu vou usar esses 3 argumentos aqui na proposta de intervenção mesmo. Para fortalecer a minha proposta de intervenção. Pronto. Esses 3 parágrafos aqui. Dá um bom texto? Dá, dá um bom texto. Organizei as minhas informações de maneira que elas estão relacionadas. Esse fato, esse argumento aqui. Só para... Já vou limpar essa bagunça aqui. Esse argumento aqui, ele depende desse argumento aqui. Esse outro argumento aqui depende desses 2. Os 4 estão ligados. Eu não posso fazer esse argumento 3 aqui, ó. Se eu não fizer esse argumento 2, o argumento 1. Porque os argumentos, aliás, as informações estão dependendo uma da outra. Depois que eu fizer isso aqui de cima, isso aqui, eu vou interpretar o texto. Interpretar, pessoal, basicamente é quando você olha para o rascunho e vai analisar como é que ficou. E interpretar nada mais é do que ler. Você vai só ler o seu texto. Só isso. Quando você lê o texto, você está interpretando ele. Você está fazendo o papel de leitor do seu próprio texto. Para saber se tem alguma coisa que você mesmo quer corrigir. E sempre acontece. Sempre acontece aquela correção depois que você lê o seu texto. Isso aqui eu acredito que a maioria de vocês vai concordar, né? Quando você sai do rascunho e passa para a redação oficial, você faz alguma correção, né? Mas você só quer que eu vou selecionar, relacionar, vendar e interpretar mesmo? Isso aqui, ó. Tá bom? As informações, como eu falei, é tudo ao seu redor. Você vai pegar tudo que você sabe sobre o total do tema, né? Você olha para o tema e vai pensar. Isso eu estou falando em sala de aula. Você fazendo sua prova sem o auxílio da internet, né? Como foi esse caso. Vai olhar para o seu tema e vai trazer tudo de informação que você tem para esse tema aqui. Tá bom? Os fatos. Isso aqui é muito importante. Fato é uma coisa que existe ou existiu, que acontece ou que aconteceu, que está acontecendo. É fato que eu estou dando uma aula agora. É uma coisa que está acontecendo, né? Como é que eu vou colocar esses fatos no meu... na minha redação, professor? Seguinte. Isso aqui é o principal. Fale sobre o que você sabe. Fale só o que você sabe, o que você lembra. O que você sabe de uma pesquisa, né? Mas você não sabe quem foi que fez a pesquisa. Você não sabe dos resultados da pesquisa. Você não sabe quantas pessoas foram entrevistadas. Ah, isso é difícil, né? Para isso ser um bom argumento. Esse não vai ser um bom argumento, né? Esse fato, essa informação não vai ser de ajuda para o desenvolvimento do seu texto, né? Agora, por exemplo, com o tema daqui, que foi bullying, né? Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2017 aponta que a prática de bullying tem crescido nas instituições de ensino médio 10% por ano. Olha só. Eu não sei quem foi que fez a pesquisa aqui. Sei, foi o IBGE. Eu sei o número de alunos que foram entrevistados? Ou o número de escolas que foram pesquisadas? Não, não sei. Mas ele falou que foi em todo o Brasil e me deu um número de resultado, né? O resultado é o quê? Entre 5% e 10%. A prática de bullying está aumentando nas escolas de ensino médio no Brasil. Então, eu sei dos dados dessa pesquisa, sim, né? Por que que eu tenho que saber disso, professor? Primeiro que, como eu falei no começo, você não vai tirar as coisas do nada. Seus argumentos não podem vir do nada. Você não pode dizer uma coisa só porque você acha aquilo. Você tem que me dar uma base para isso, tá certo? E as opiniões, como eu havia dito, com o ponto de vista, são necessariamente alguma ou algumas citações que você vai fazer. Citação como, tio? Você vai, por exemplo, citar um pesquisador, um estudioso, um escritor, uma personalidade relevante que tem um ponto de vista e você vai parafrasear esse ponto de vista dele, né? Como sendo um discurso indireto. Por que que eu tenho que fazer um discurso indireto? Por que que não é interessante eu colocar as palavras dele? Tal, quais, né? Por que, quais, quais, aliás? Porque o que você vai fazer aqui é o seguinte, olha. Todos esses dados aqui, né? Informações são dados, né? Fatos também são dados. Opiniões, ponto de vista também são dados, né? Você vai transformar esses dados em argumentos lógicos, né? E conectados, argumentos que estejam, olha só, relacionados e organizados, certo? É isso que você vai fazer com esses dados aqui. Até aqui, tudo bem, pessoal? Está dando para digerir tranquilo as informações? Até aqui, tudo bem, meus queridos? Queria que vocês respondessem. Queria que vocês respondessem. Quem é que vocês respondem? Nenhuma dúvida sobre o assunto aqui? Letícia, está tudo bem ou está com dúvida? Bom, vou continuar. Tudo bem, né? Então, vamos lá. Resumindo, né? Só para recapitular. Informações, fatos e opiniões é o que você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar, certo? E esses dados aqui, eles devem ser transformados em argumentos, né? Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, pelo IBGE, no ano de 2010, mostra que aconteceu isso, que o resultado é esse. Isso é fazendo dados estatísticos, né? Pode ser até um gráfico. Você transforma um gráfico em argumento. Você faz a leitura dele e você escreve de uma maneira argumentativa, né? Quase que narrando, quase que narrando, quase, você vai dando ponto de vista ali, né? Falando na defesa do ponto de vista, o principal é isso aqui, pessoal. O principal, o principal mesmo, é que você deve ter o ponto de vista sem usar a primeira pessoa. Primeiro, que isso tira a credibilidade do seu texto, né? Duas coisas. Isso tira a credibilidade do seu texto. E outra, está justamente ligada à primeira, né? Como você vai querer que quem leia o seu texto compre a sua ideia? Se o seu texto tem ideias radicais, por exemplo. Isso, principalmente, quando a gente está falando da proposta de intervenção. Então, é interessante que não tenha pessoalidade, né? Que o seu texto seja neutro, no sentido de exposição de ideia, mas que tenha ponto de vista. Claro que você vai defender seu ponto de vista. Quando eu falo em não usar a primeira pessoa, é não usar tanto os pronomes, né? Eu e nós, né? Como não usar os verbos flexionados em primeira pessoa, né? Por exemplo, achamos que o bullying é muito errado, de acordo com a pesquisa. Achamos... É, professor, não tem nós, não tem eu. Então, não está em primeira pessoa, né? O verbo está flexionado na primeira pessoa, né? Nós achamos. O sujeito ali está oculto. Então, necessariamente, sim. Ter pessoalidade nesse argumento. Coisa que não pode ter. Ah, professor, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou argumentar nesse negócio, dando meu ponto de vista, sem dizer o que é que eu acho? Sem dizer que eu acho e eu imagino que o Brasil deveria ser assim? A minha maior dica para vocês é que vocês usem marcadores linguísticos, tá bom? Que vocês usem as verbas, os as verbas de intensidade, o Brasil, o governo federal, não, melhor, o Ministério da Saúde ainda não fez o suficiente para combater o coronavírus. Olha só. Eu não usei a primeira pessoa, né? O Ministério da Saúde ainda não fez o suficiente para combater o coronavírus. É, eu não usei a primeira pessoa, porque não usei o pronome eu, nem nós, e não flexionei nem o verbo na primeira pessoa. E eu usei um advérbio aí, ainda não fez o bastante, né? Poderia ser suficiente também. Ainda não fez o bastante, ainda não fez o suficiente para combater o coronavírus. Em ambos os casos eu usei o advérbio de intensidade, né? Quando você intensifica a sua frase, quando você intensifica o ponto de vista com um advérbio desse, claro que você deixa seu ponto de vista em evidência, certo? Você deixa seu ponto de vista em evidência. E você não precisou usar a primeira pessoa. Então, é muito valioso que você saiba disso, né? Professor, eu posso usar outros marcadores? Pode. Mas, para não confundir, a gente fica necessariamente com a dica dos advérbios. Os advérbios são interessantíssimos. Outra coisa que eu peço muito para vocês é que tenha atenção no rascunho, tá bom? Rascunho é o segundo passo. Segundo passo? Qual é o primeiro? O primeiro é fazer isso aqui, ó. Fazer projeto de peixe. Traz o tema, traz o argumento 1, traz a... opa, não é só ter feito isso, né? Traz a... o argumento 2, e traz a proposta de intervenção. E aí, nossa, querido, ó. E aí, tá aqui mesmo, ó. São quatro linhas. Quatro linhas do seu caderninho. O que é o tema? O tema é bullying. Tem uma bullying, bota aqui. Bullying nas escolas. É disso que eu vou falar. Bullying nas escolas. Pronto. O argumento 1. As causas do bullying. Como uma pessoa se torna agressor. Segundo argumento. Consequências nos jovens e nos adultos. Consequências do bullying nos jovens e nos adultos. É proposta de intervenção. Melhor preparo dos professores e campanha de conscientização para que essa prática diminua ou desapareça. Pronto, homem. Quatro linhas. Quatro linhas mesmo. Quatro linhas. Eu fiz meu projeto de texto. Projeto de texto feito. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você fazer o rascunho. Você vai transformar essa primeira linha em um parágrafo. Você vai transformar essa segunda linha em outro parágrafo. Você vai transformar essa terceira linha em outro parágrafo. E você vai transformar essa quarta linha em mais um parágrafo. Certo? Isso que é o problema de texto. Fez o rascunho? Faça o rascunho para a folha de redação. Até aqui tudo bem, meus queridos? Muito complicado. Tá ok. Tá mais ou menos fácil de compreender, né? Não é tão difícil assim não, né? Como eu falei para vocês, pessoal. Redação é como fritar um ovo. É difícil até você fazer o primeiro. E com essas indiretas aqui, se torna bem mais fácil, né? Você fica com o caminho mais direcionado. Sabendo o melhor que tem que fazer. Bom, o fim dessa competência. O que eu sempre gosto de dizer é mantenha a interdependência textual. Mantenha. Faça com que seu texto seja uma unidade só. Não vai existir argumento 2. Eu vou ser íntimo só. Não vai existir argumento 2. Se não houver a introdução. Se não houver o texto ou argumento 1. Não vai ter argumento 3. Se não tiver argumento 2 e 1. E, claro, não vai ter proposta de intervenção. Se não tiver argumento 3, 2 e 1. Então, aqui é onde o seu texto começa. E ele tem que terminar aqui. Tá certo? Tem que se ligar. Todos os fatos, até aproveitar isso aqui, tem que se ligar. Ligar um no outro. Todos os fatos, tudo no seu texto, tem que ser ligado. É isso que é ter interdependência. A dependência quase que interna deles, né? A dependência entre si um do outro. Vocês não se preocupem sobre esse documento, porque ele vai estar no Google Sala de Aula, tá bom? Bom, agora dá tempo. Nossa, como a gente ainda tem tempo, né? Vamos lá. A gente já está na 4, viu? Competência 4. Não vai dar tempo. Mas isso daqui vai ser mais rápido. Espero que todo mundo esteja acompanhando. Competência 4, de redação. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, aqui também a gente vai ter um conteúdo, uma competência de conteúdo e de estrutura. Certo? Necessariamente, o que essa competência diz, o que é que ela exige, esses argumentos, é mais ou menos o que a competência 3 pede quando pede que você relacione os argumentos, as informações. Porque ela fala sobre a coesão, tá? O que é coesão? Coesão é uma palavra que deriva da palavra cozer. E não é cozer de cozinhar, tá? É cozer de costurar. E, literalmente, o que você vai fazer com seus argumentos é, opa, é colocá-los em linha mesmo. Costura um, costura outro, costura outro, costura outro. Pronto. A estrutura do texto está montada. O que é coesão mesmo, professor? No texto? Um texto coeso, um texto com coesão, é um texto que não é apenas coerente. Ou seja, o que é coerência? É você fazer uma redação e que o tema da redação, aliás, e seus argumentos, estejam de acordo com o tema, tá? Eu não posso começar fazendo uma redação sobre os problemas do TUD, né? Sobre os problemas do TUD e terminar falando de bullying. Não tem coerência, né? Eu não posso começar o meu texto fazendo uma apresentação de tema na qual... Isabela, eu vi agora. O que é que você perguntou? Não, pode perguntar. Eu estou aqui para responder mesmo. Diga lá. Não vai sair com dúvidas da minha aula, não. Ah, o que era? Tem. Tem. Tem a possibilidade, mas, assim, quando você explora um pouco mais de linhas, você necessariamente a princípio, em tese, entende-se que você usou mais argumentos. Certo? Ah, sim, para ver a competência, eu coloco de novo aqui. É isso aqui, Isabela. demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Tá bom? Essa aqui é a competência. Eu não estou vendo o chat, então, se você tiver com dúvida, ou quiser pedir para eu mostrar uma lâmina que passou, um slide que passou, tem a minha vida. bom, continuando. Seus argumentos, eles têm que ser coerentes e têm que ser coeridos. O que é um argumento coerente? O tema é bullying e você falou sobre bullying? Então, seu texto é coerente com o tema, tá bom? Agora, o tema é bullying e você fez uma receita de arroz. Você fez um texto maravilhoso sobre receita de arroz. Não tem coerência, meu querido. Não tem nada a ver, né? O texto ficou totalmente sem coerência. A coerção, para que haja coerção, é necessário haver coerência, tá? A coerção é você organizar bem os argumentos. Você trazer essas informações, trazer essas informações, aliás, de maneira unida, tá bom? A competência 3, ela é basicamente um ramo da competência 2. É uma ramificação da competência 2. Vamos ler depois aqui. Não adianta ter um bom repertório sócio-vocabular, aliás, um repertório vocabular, bom repertório sócio-cultural, bons argumentos, informações e referências, se você não souber uni-lo de forma coesa. Coesão é isso aqui, unir os argumentos, tá bom? Isso aqui que é a coesão. as divisões da competência aqui. Estruturação dos parágrafos, estruturação dos períodos e a referência e ação. A estruturação dos parágrafos, como que eu faço? O parágrafo é o quê? É uma unidade pessoal composta de uma ou mais frases que girem em torno de uma ideia central, que é o período, é o objetivo, é o argumento, isso é a ideia central. E os períodos são divididos em frases, certo? Sobre os períodos, nós temos período introdutório, que como o nome dizem, é o período de introdução, período intermediário, que é onde desenvolvem o assunto, e período conclusivo, que é onde nós colocamos uma proposta de intervenção, certo? Vamos ver se fizeram alguma coisa no chat. Bom, isso aqui não necessariamente é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Período introdutório, período de desenvolvimento e conclusão, proposta de intervenção. O importante, olha, cada parágrafo também tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, você tem que abrir bem o seu parágrafo, você tem que desenvolvê-lo bem e tem que terminar o parágrafo. O parágrafo só começa, né? Falando do segundo para frente, o parágrafo só começa quando o anterior termina. Então, você tem que colocar seu parágrafo com começo, meio e fim. Você não pode deixar seu parágrafo com início com um meio e não concluir o parágrafo e já fazer outro. Fica feio do ponto de vista estético e do ponto de vista da correção fica bastante esquisito, né? Estabeleça relações de lógica, de finalidade, de objetividade, estabeleça o porquê das suas argumentações e também as suas argumentações não apenas válidas, mas são também viáveis. Dá para fazer? Só para ficar mais claro, professor, o que seria uma uma argumentação viável, uma proposta de intervenção viável, é alguma coisa que dá para fazer. Está para dizer que dá para fazer? Uma proposta de intervenção, um governo pode fazer ela ou está complicado? Utilize os conectivos, conecte seu texto, as frases, os parágrafos, até porque a redação evolui em cima do que já foi dito. Então, você faz o argumento 1 e o argumento 2 vai ser dito em cima do que você falou no argumento 1. É o que eu sempre digo, não existe argumento 2 sem argumento 1. Não existe argumento 3 sem argumento 1 e sem argumento 2. aqui eu vou lá os dois superditos para vocês, de vocês substituírem quando necessário termos ou expressões por pronome possessivo, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, advérbios e artigos. Dizem que você pode fazer bastante. E também substitua quando necessário termos ou expressões por sinônimos, antônimos, hipônimos e perônimos, que a gente viu aqui, eu espero que vocês lembrem, lembrem, aliás, e expressões resumitivas. Sobre essas duas competências, pessoal, a 3 e a 4. Alguma dúvida? alguma dúvida, meus queridos? Dá para passar outra redação para vocês pesquisarem, para entregarem na próxima aula? Dá, né? nossa próxima aula é... a próxima aula da semana que vem, né? Mas dá para fazer para amanhã também, acho que não teria problema, não. e não, pessoal, vou fazer. Nossa disciplina é isso, é escrever. Quero vocês, chegando lá na frente, fazendo redações maravilhosas. Mas, olha, vocês vão fazer no caderno mesmo, é só um texto, vocês vão escrever no caderno, tá bom? Não vai ser coisa do outro mundo, não. Bom, pessoal, já que não tem dúvidas, vou passar uma redação para a gente fazer, tá? Bem tranquilo, com prazo razoável e confortável para vocês. Eu sei que vocês têm outras obrigações como aluno. Eu vou deixar o prazo para a próxima semana, tá bom? Prazo para a redação e tema próxima semana. Vão ter basicamente oito dias, né, para fazer uma redação, então, vai ser muito vantajoso para vocês. Bom, então, eu vou ficando por aqui. Vimos as competências três e quatro hoje e elas vão estar no Google Sala de Aula, tá bom, meus queridos?